Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, vídeo de hoje, trocar uma ideia sobre o JSRE11. Cara, o JSRE que tá no valor bem interessante, né? Esse fundo próximo dos R$60,00, até abaixo dos R$60,00, costuma ser um valor bem legal pra ele, né? Vou pegar aqui no investidor dessa gente, ó, tá R$59,97 o dia que eu tô gravando, não sei onde vocês estão assistindo, né? Vou pegar aqui, ó, vou abrir o gráfico dos últimos anos, ó, já é mínima histórica? Deixa eu ver. Vou abrir 10 anos, né? O máximo que o investidor desse, consegue abrir. É, abemos mínima histórica aqui no JSRE, hein? A última vez tinha sido R$61,00, próximo de R$61,00, e agora a gente tá vendo ele abaixo dos R$60,00. Então, cara, mínima histórica no JSRE, e isso faz com que o yield mensal vá lá pra cima, cara, né? O fundo tá pagando, pagando 0,77 ao mês, o que é, o que é bastante pra esse valor de, pra esse fundo de laje, né? Cara, fundo de laje não paga isso tudo, tá dando quase, quase 10%, então a gente vê que ele paga os R$48,00, e como a gente já viu no relatório aqui, o HGPO finalmente foi vendido, cuidado. Isso vai trazer um lucro aqui pra ele, que ele pode até conseguir aumentar um pouquinho essa distribuição. Então vamos lá, a gente vê aqui patrimonial, cara, R$109,00, a cota lá embaixo, vai chegar no 50% do valor patrimonial do jeito que tá nas coisas, né? 96.000 cotistas, liquidez diária de R$2 milhões, aqui o dividendo a gente vê, né? Dando 9,3%, que, cara, pra um fundo de laje é muito alto. Códigos e tal, não sei o que, nesse mês tivemos uma alocação de 2.400 metros lá no Paulista, pra Petrobras, a vacância do imóvel foi zerada, ótima notícia, né? Parte dessa alocação, 360 metros, inclui o conjunto que foi desocupado pelo inquilino interfusão no mesmo mês. Então, tipo, cara, mostra a força desse prédio, né? Sai um, entra outro, não tem vacância, zero estresse. No Rocha Verá, renovaram o contrato com a SAP e tivemos a alocação de uma tarde inteira pra essa quadra aí em Brasil, empresa do mesmo grupo. Conseguiram também uma alocação no conjunto de 300 metros quadrados lá pro Banco Amazônia, na Torre Ebony. E aí, a vacância do Rocha Verá caiu de 14,6 pra 11 e a vacância do fundo de 7 pra 4,7. Cara, é a menor vacância de não sei quanto tempo, tá numa fase, mesmo que a 4,7 super amassada, nisso de vacância e tal, é uma fase bem boa. E eles ainda estão em negociações pra conseguir uma alocação de mais um andar no Rocha Verá e um conjunto plantal hebrido que a gente fica acompanhando. Nesse mês, eles finalizaram a obra do projeto Tânico do andar vago. Então, cara, isso é uma modalidade que a gente tá pegando muito lá em São Paulo, que é você não entregar mais a laje pelada pro seu inquilino. Você faz isso que eles estão fazendo, né? Você já prepara a laje, você já bota umas mesas e tal, não sei o quê. Então, quando o seu inquilino chega, já tá tudo mais ou menos pronto, é mais fácil, né? Isso aqui chama bastante, porque todo o CAPEX de fazer tudo isso aqui, o fundo já é do fundo, o fundo já absorveu. E o inquilino acaba indo, o fundo é mais atrativo pra ele, não tem aquele gasto inicial mais alto e tal, não sei o quê. Então, assim, é uma modalidade que vem ganhando muita força lá em São Paulo e cada vez mais os inquilinos estão optando por esse tipo de laje mais pronta. Ele comenta do HGPO, que foi firmada a venda dos imóveis, e ele comenta das amortizações e tal, isso vai trazer uma grana aí pro fundo, que ele vai usar pra melhorar a distribuição do fundo e amortizar parte da dívida que ele tem. Já são uma receita de um milhão de reais por conta de reembolso de imposto lá no mundo da questão do Rocha-Veirá, e o fundo, né, conseguiu um lucro de 53, pagou 48, ficou com 5 centavos no bolso aí, né? Muito bom. Mercado de laje em São Paulo, o terceiro trimestre foi muito bom, muito forte, então o fundo se beneficiou. A gente veio aqui, outubro, né, gerou 53, pagou 48, e, cara, botou um dinheirinho no bolso, né? Sempre bom. Aqui é a questão de receita potencial e tal, que a vacância hoje ainda come 6 centavos por conta, então, se você pegar, né, o resultado médio desse fundo e tal, você poderia adicionar mais ou menos uns 6 centavos, que é essa questão dessa vacância, 5, 6 centavos, então, assim, o fundo ainda tem potencial de melhorar esse rendimento uns 10%, uns 10%, poderia passar dos 5,40 centavos, e aí a cota indo pra abaixo dos 60, já vai ficando muito próximo do 1% ao mês, né? A questão de rentabilidade e tal, normal, tá apanhando agora recentemente, né, a cota do mercado tá indo embora. A liquidez, que é boa, não tem muito o que falar sobre isso. Aqui os imóveis todos, é, cara, como eu já falei, né, ele podia muito vender esse praia de Botafogo, já comentei isso algumas vezes, seria ótimo vender, é um imóvel irrelevante dentro do todo, e junto com a grana do HGPO e a grana de outros fundos brasileiros, ele falou, né, que quer vender outros fundos e tal, não sei o quê. Enfim, pega toda essa grana aqui, nós estamos falando de quase 50 milhões de reais, que pra ele, que tem uma dívida de 135 milhões, ele já consegue amortizar uma parte dessa dívida, é uma dívida bem cara, CDI mais 2,6, então, tipo assim, velho, tem que pagar esse negócio assim, o mais rápido possível, o mais rápido possível, que é uma dívida que tá, assim, regaçando com o fundo, né, é uma dívida muito cara aí, né? Enfim, a gente vê aqui o reajuste dos contratos, o grosso pelo IPCA, por imóvel, aí o Tower Bridge continua sendo uma participação bem grande dentro do fundo, vencimento e revisional por esse ano, tem bastante coisa, pro ano que vem também, então vamos ver como é que ele lida com esses revisionais, e os reajustes, cara, pro final do ano aqui, agora, no último trimestre, temos 30%, né, os inquilinos e tal, aquela coisa toda, e os imóveis, né, Tower Bridge, tá com uma pequena vacância, eles devem alugar uma áreazinha aqui em breve, o Rocha Verac também tá com vacância, eles devem alugar mais áreas em breve, o Nações Unidas sem vacância, e o Paulista que foi que alugaram esse mês e zeraram a vacância nesse prédio. E galera, basicamente isso que a gente teve a comentar de JSRE, foi um mês positivo, o fundo conseguiu aí entregar um resultado legal, teve um lucro bom nesse mês, e cara, agora é só acompanhar, ver como é que ele vai lidar com as coisas, ver se sai alguma outra venda, alguma coisa, pra dar aquela animada, né, o fundo tem essa alavancagem aí que ele precisa passar a régua nessa situação, não dá pra ficar deixando, é uma dívida muito cara, espero que ele consiga passar a régua nisso. Mercado de laje de São Paulo tá cada vez mais aquecido, a vacância não para de cair, quem sabe isso já traz, né, de volta aí alguns interessados, vai comprar prédio, alguma coisa. Como eu falei, eu sou muito a favor que venda alguma coisa pra zerar a alavancagem, né, vamos ver se eles vão fazer isso, o que que eles vão fazer e tal, pelo menos vão conseguir pegar uma graninha aí com o HGPO, fechou? Galera, valeu aí, tamo junto, até a próxima, fui!